Nesse vídeo de hoje você vai aprender três ideias de ataque que todo jogador de xadrez deveria conhecer. E que principalmente quem está começando no jogo, quem está começando a treinar xadrez, não conhece. E acaba deixando passar essas ideias de ataque nas partidas. Ou ainda pior, acaba levando esses ataques e perdendo as partidas. Então bora começar com o primeiro exemplo que eu vou te mostrar agora. Com uma posição que surgiu de uma defesa francesa. Eu vou te mostrar desde a abertura para você ver como surgiu o ataque. Seguiu com e4, e6, d4, d5. Cavalo c3, bispo b4, e5, c5. Essa é uma variante conhecida como variante Winauer da defesa francesa. Veio a3, bispo toma c3, b toma c3, cavalo e7, cavalo f3, cavalo c6. E agora as brancas fazem o lance bispo d3. Essa é uma posição bem comum da defesa francesa. Onde o peão em e5, ele dá uma vantagem de espaço muito grande para as brancas. E ele tira a casa f6, que é a casa natural do cavalo. Isso quer dizer que não vai ter mais aquele cavalo ajudando na defesa do rei. Por isso muitas vezes o branco consegue aproveitar esse tema para atacar o rei do adversário. Por exemplo, nesse momento, depois do lance bispo d3, as brancas já apontam o bispo lá para a ala do rei. O bispo já está olhando para a h7. E as pretas, na partida, na verdade em algumas partidas surgiu essa posição. As pretas cometeram um erro muito grave e fizeram o lance rock. Que parece normal, está rocando, colocando o rei em segurança. Mas você pode perceber aqui ao lado que a barrinha já explode, já vai à loucura, dando uma vantagem decisiva para as brancas. Porque existe uma ideia de ataque típica nesse tipo de posição, conhecida como o presente de grego. Que essa ideia está relacionada com o sacrifício do bispo em h7. Então, sempre que não tiver esse cavalo ali defendendo o rock, você perceber que o rei está bem vulnerável, sem nenhuma peça participando ali da defesa. Pode surgir esse tema, onde você vai combinar o sacrifício do bispo em h7 para atrair o rei do adversário. E atacar com a combinação de dama e cavalo. Então, bispo h7. Se simplesmente tirar o rei para h8, o branco está com peão a mais e ataque. As brancas podem voltar esse bispo e depois dá para imaginar chegando ali um cavalo g5 e dama h5. E o ataque das brancas é muito forte. Inclusive, cavalo g5 direto é ainda mais forte, porque já está vindo com dama h5, nem precisa tirar esse bispo. Então, o lance crítico seria bispo h7, rei por h7. E agora, como que o branco consegue dar mate? Porque sacrificou uma peça inteira. Agora, precisa ganhar por ataque. Vem, então, cavalo g5. Se volta com o rei para g8, as brancas fazem dama h5. E é essa figura de mate que você precisa ter em mente para reconhecer o mesmo tema nas suas partidas. Porque é assim que funciona nos temas táticos. Essa é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos do Chessflix, que os temas táticos, eles sempre se repetem. Então, você vai conhecer um exemplo do tema tático, você vai ficar com aquela figura, aquele motivo da combinação na sua mente. E quando acontecer algo semelhante na sua partida, você consegue reconhecer. É isso que nós chamamos de visão combinatória no xadrez. Então, essa figura que é legal você ter em mente, a combinação de dama e cavalo, ameaçando mate em h7. Então, o preto é obrigado a jogar torre 8 e pode seguir com dama h7 cheque, rei f8, dama h8. E quando defender com cavalo g8, tem cavalo h7 cheque, rei e7 e agora bispo g5 cheque. E o que acontece depois desse cheque? Que se tirar, o rei simplesmente está caindo a dama e o branco tem uma vantagem material decisiva. E se jogar com f6, é ainda pior porque leva mate em um lance. Então, depois de bispo g5, as pretas já podem abandonar. Então, essa é a posição, o primeiro exemplo do presente de grego, que é um sacrifício que acontece muito nas partidas. Especialmente aqueles jogadores de francesa, acabam levando muito esse sacrifício quando começam a jogar a francesa. E é um tema tático muito importante no xadrez. Então, fica ligado no tema do sacrifício do bispo em h7, o presente de grego. Agora nós vamos para o segundo tema, um segundo tema de ataque, que também é bem importante. E eu quero te mostrar agora como surgiu a posição de uma partida de um campeão mundial, que foi Emmanuel Lasker, que estava jogando de brancas. Ele começou jogando com lance f4, que não é um lance tão normal, tão clássico. Ele jogando a abertura bird com f4, veio d5 e3, cavalo f6 b3, e6 bispo b2, bispo e7, bispo d3. Então, ele já aponta os bispos para a ala do rei, já demonstrando as intenções de iniciar um ataque na ala do rei em algum momento. Veio cavalo f3, bispo b7, cavalo c3, cavalo de bd7, roc, roc, e agora cavalo e2, com a ideia de poder trazer esse cavalo para o ataque. As pretas seguiram com c5, cavalo g3, dama c7, cavalo e5, que é um ponto de apoio para o cavalo, cavalo e5, bispo e5, dama c6. E agora nós vamos chegando aqui no momento crítico da partida. O Lasker faz dama e2, a6, e agora vem o lance cavalo h5, com a ideia de trocar o único defensor do roc das negras, que é o cavalo de f6. E depois desse lance do cavalo h5, as pretas fizeram cavalo por h5. E agora que vai surgir um tema de ataque também, que é muito comum, que acontece bastante no meio-jogo, e é um tema importante de você ter aí no seu repertório de combinações, repertório de ataques, porque como eu te disse no primeiro exemplo, os temas sempre se repetem. E esse é um tema que acontece com muita frequência também, que é o sacrifício dos dois bispos, inclusive combinado com a passagem da torre pela terceira, para o ataque. Então, depois do cavalo por h5, começou com o primeiro sacrifício, bispo toma h7, cheque, exclama. Rei toma h7, e agora ele recupera o cavalo em h5 com cheque. Essa que foi uma das ideias do Lasker, depois de bispo por h7, para ele não perder tempo. Só que ele está com uma peça inteira a menos, então ele precisa continuar atacando da forma mais rápida possível. Então, ele não pode fazer um lance de espera, um lance lento. Por isso, ele faz agora o sacrifício do segundo bispo. E esse é o tema, o segundo tema de ataque, que é o sacrifício dos dois bispos. Porque agora, depois do lance rei toma h7, o rei das negras fica pelado aqui na ala do rei, não tem nenhuma peça ajudando na defesa. E as brancas podem passar a torre pela terceira fileira, trazendo essa torre para o ataque. Mas antes disso, o Lasker fez dama g4, cheque, porque se jogar rei f6, está levando mate e um lance com dama g5. Então, veio com o rei para h7, e agora a passagem da torre pela terceira é ainda mais forte, porque já está ameaçando mate e um lance com lance torre h3. E chegamos aqui numa posição onde o preto já está completamente perdido, não tem como defender a posição. Na partida, as pretas jogaram com e5 para poder trazer a dama para h6, Então, o preto vai ter que devolver muito material, veio torre h3, cheque, dama h6, torre por rei por, e agora vem o lance dama d7, atacando assim os dois bispos. Porque depois que jogou o dama h6, a vantagem material das brancas não era assim tão grande, mas o rei continuava muito exposto, só que tem esse detalhe ainda no final, dama d7, que vai cair uma das peças, e aí o preto fica com material a menos, e ainda levando um ataque de mate na posição. Aqui seguiu o bispo f6, dama b7, rei g7, torre f1. E a partida seguiu alguns lances, mas logo o preto teve que abandonar, e a posição é completamente perdida. Aqui acabou caindo a torre de b7. Então, segundo tema de ataque, sacrifício dos dois bispos. Lembra da partida do Emmanuel Lasker, essa é uma partida clássica com esse tema. Quando surgir nas suas partidas, você também vai reconhecer. E agora nós vamos para o terceiro tema de ataque, e esse talvez seja o tema mais frequente que você vai ver nas suas partidas. E eu vou te mostrar agora, com uma partida que foi jogada por um jogador... Vou te mostrar dois exemplos na realidade. Começando por uma partida que foi jogada pelo Dentinco contra o Howell. Eu vou mostrar uma posição logo na abertura, e depois uma partida do Guiri contra o Jinglirin, que foi um amasso que o Guiri deu no Jinglirin. E como que começou essa partida do Dentinco primeiro? Foi E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Então, uma posição de abertura italiana, que é uma abertura muito popular. Talvez faça parte do seu repertório de aberturas também. Veio C3, cavalo F6, D3, A6, Roque, bispo A7, e agora bispo G5. E esse é um tema bem interessante da abertura italiana. Uma ideia que ainda é pouco explorada, que de repente você pode jogar também nas suas partidas, que é essa cravada do bispo em G5, que ela pode incomodar muito o adversário. Especialmente depois que o preto roca. Por exemplo, aqui veio H6, bispo H4, D6, cavalo de BD2. E agora é um momento complicado para as pretas nessa abertura, porque se o preto roca imediatamente, ele fica numa posição onde ele nunca pode tirar a dama, porque tem a ideia de bispo por F6, né? Imagina, sempre que tirar a dama de... Vamos colocar um lance como A4. Sempre que tirar a dama da defesa de F6, tem bispo por F6. G por F6, cavalo H4. E o rei das pretas está muito vulnerável, o Roque está destruído nessa posição. Então, vai ficar essa cravada para sempre. E sempre que jogar G5, pode surgir uma ideia de ataque, como surgiu na partida do Giri contra o Giri, que eu vou te mostrar na sequência. Então, é uma situação bem complicada essa para as pretas. E na partida, o Hauer fez G5 direto. Tudo bem, ele não tem que se preocupar mais com a cravada agora. Só que ele enfraqueceu bastante a ala do rei. E não está muito claro se esse rei vai ficar seguro depois do Roque. Por exemplo, na partida, seguiu o Roque. Então, veio A4. E agora, as pretas fizeram G4 atacando o cavalo de F3. E aqui que tem uma ideia de ataque muito interessante, que é comum surgir nessas posições, quando vai um bispo cravar o cavalo em F6. Depois do lance G4, provavelmente o Hauer estava esperando um lance como cavalo H4, tirando o cavalo. E depois de cavalo H5, é uma posição equilibrada. No entanto, aqui o Denchenko faz um lance bispo H4, sacrificando a peça para explorar o cavalo de F6 cravado. E esse aqui vai ser um grande problema para as pretas. Porque depois que aceitar esse sacrifício, as peças das brancas vão começar a passar para o ataque facilmente. Seguiu ali, rei G7. Veio então rei H1. Então, aceitou o sacrifício. Dama por F3. Agora a dama está escrava na defesa de F6. Nunca dá para tirar uma peça defendendo esse cavalo. E as brancas vão começar a trazer mais peças para o ataque. E o resultado disso é que simplesmente o preto não consegue se defender. Ele fica em uma posição onde todas as peças ficam presas nessa cravada. E esse é um tema de ataque que pode colocar muitos problemas para o teu adversário. Veio aqui cavalo B8, G4, com a ideia de jogar torre G1 e G5, abrindo assim a posição na ala do rei. O cavalo vai chegar para ajudar na defesa, mas ainda assim não é suficiente. Seguiu com torre G1, torre H8. Cavalo F1, dama E8. E agora chegou o G5 das brancas. Então, apesar de ter conseguido sair da cravada, as peças das pretas ficaram muito descoordenadas. A ala da dama não foi desenvolvida também. E assim o branco conseguiu abrir a posição com G5. Veio cavalo G8. Tomou em H6, rei F8. E agora vem dama G3, já ameaçando mate em G7. Cavalo F6, dama G7. Rei E7. De novo o tema da cravada, só que agora com o rei em E7. E tem um lance que arremata a posição. Vem torre G6, torre G8. E depois de bispo F6, já cai a peça, recupera o material. E o branco tem um ataque decisivo. Aqui as pretas tiveram que abandonar em apenas 25 lances. Então, esse é um tema muito interessante. E eu vou te mostrar agora uma outra versão desse tema. Numa partida que foi jogada pelo Dingeririn. Na verdade, foi o Guiri de Brancas contra o Dingeririn. Que o Dingeririn sofreu bastante nessa partida. Mas antes de te mostrar esse exemplo. Se você quer aprender mais sobre esse tipo de ideias de ataque. Inclusive, aprender mais sobre essas posições da abertura italiana. Como eu mostrei aqui esse bispo G5. Lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Você encontra uma série de aulas. Tanto sobre aberturas, como você pode ver aqui. Eu explicando como jogar essa abertura italiana com o bispo G5. E todos esses sacrifícios. Como temas de meio jogo, de finais. Seguindo ali as nossas trilhas de treinamento. Onde você tem tudo o que o jogador precisa. Para alcançar o próximo nível no xadrez. Para você entrar para o Chessflix. É só você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo. Entrar para a nossa lista de espera. E assim que surgir novas vagas. Você vai ser avisado primeiro. Com uma condição especial. Com bônus exclusivo. Podendo entrar para o Chessflix. Por um valor bem abaixo do valor normal. Bom, agora se você quer entrar para o Chessflix. Clica no link. E agora nós vamos para o nosso último exemplo. Onde eu vou te mostrar como foi a partida do Giri contra o Giri. Utilizando esse mesmo tema da cravada do cavalo de F6. Então na partida o Giri começou com E4. Veio E5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo C4. Cavalo F6. D3. Bispo C5. Bispo G5. O Giri jogou direto o Bispo G5. E inclusive é assim que eu recomendo jogar. Essa posição. Para quem é aluno do Chessflix. Depois tiver acesso ali às aulas sobre essa variante. Vai ver que tem algumas vantagens de jogar esse Bispo G5 direto. Foi H6. D6. C3. A5. Cavalo de BD2. Bispo A7. A4. Rock. H3. Os últimos lances do Giri podem parecer um pouco passivos. Mas na verdade ele tem uma ideia escondida. Que com os lances A4 e H3. Ele fez alguns lances úteis de espera. Assim. Aguardando um pouco mais de informação das pretas. E principalmente esperando o Jingleer em rocar. Porque agora com H3. O Giri ele ameaça jogar com G4. Com a ideia de fazer G5. E assim abrir a posição na ala do Rei. Como ele ainda não definiu para onde vai rocar. Ele pode muitas vezes rocar grande. E começar o ataque pela coluna G. Pensando nisso. O Jingleer em ele faz um lance G5. Para limitar a ação desse Bispo. E assim não precisar mais se preocupar com essa cravada. Só que existe uma ideia de ataque. Conectada com o último tema que eu te mostrei. Que é a cravada do cavalo de F6. E aqui você pode até parar para pensar. O que você jogaria de brancas nessa posição. Na partida o Giri faz um lance. Cavalo toma G5 exclama. H toma G5. E agora Bispo toma G5. E o resultado desse sacrifício. É que ele já tem dois peões pela peça. E esse cavalo de F6. Ele vai ficar cravado para sempre. E além disso as brancas não precisam. De um ataque imediato. As brancas podem ir trazendo as peças. Aos poucos. Porque o cavalo vai estar sempre cravado. Aqui veio o Rei G7. Dama F3. E agora pode seguir com cavalo F1. Cavalo E3. Cavalo D5. Cavalo F1. Cavalo G3. Cavalo H5. E o branco ele tem mais do que compensação. Pela peça sacrificada. Na partida seguiu Bispo P6. Cavalo F1. Torre H8. Cavalo E3. E aqui já dá para perceber. Que a posição das pretas. É uma posição bem difícil de rocar. Na partida o Giri jogou com Rock Grande. Que não é o mais preciso. O lance mais preciso. Segundo a máquina. Seria um Torre F1. Mas aí é um lance muito sutil de fazer. Porque se tomar em E3. A ideia é tomar de F. E a partida está acabada já. Porque é mais uma peça. Atacando F6. Basicamente não tem defesa. Se Torre H6 toma. E depois está caindo em F6. E esse lance. Ele arrematava a partida ainda mais rápido. Com Rock Grande. A partida ainda seguiu. Até o lance 40. Mas o Giri. Ele conseguiu uma excelente vitória. Nessa posição de ataque. O Jing. Ele foi sofrendo. Sofrendo a partida inteira. Com a cravada. Aqui por exemplo. Depois G5. P1 toma. D5. O Giri. Ele já recuperou a peça. E ainda continuou com um ataque muito forte. Na posição. Inclusive. Tem um vídeo aqui no canal. Onde eu explico algumas dessas ideias. Que eu analiso essa partida completa. Eu vou deixar o link aqui em cima. Aqui no card. Que assim você pode assistir esse vídeo também. Tá certo? Bom. Então. Assim nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Essas três ideias de ataque. Aprendido com esses exemplos. E agora. Consegue colocar em prática nas suas partidas. Então. Vamos encerrando por aqui. Se você gostou. Deixe seu like aqui no vídeo. Deixe nos comentários o que você achou. E a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.